Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, está eu e o Hélio aqui, beleza, Hélio? Beleza. Hélio, nós estamos com uma missão hoje. Ontem eu e a Thaís foram fazer uma investigação lá na casa da menina exorcista. Foi eu e ela. E, cara, começou a ter manifestação para todo lado e eu tinha instalado câmeras no local. E eu e a Thaís teve que vazar de lá. As câmeras ficou lá e a gente precisa ir lá buscar agora. Você deixou as câmeras lá gravando? Ficou lá, cara. Ficou, eu ia estar e saiu fora, a casa parecia que ia demolir, cara. Caraca, mano. O telhado começou a tremer, a casa começou a tremer, cara. A gente teve que sair fora de lá. O negócio foi feio então lá. Foi feio. E a menina apareceu para mim, cara. Sério? Apareceu debaixo do berço, como se ela tivesse pegado alguma coisa e correndo, cara. Você está brincando, mano? Estou falando sério. A menina apareceu para mim, cara. Meu Deus, mano. Pessoal, qual que é a história dessa menina exorcista? Morava uma família nessa casa e começou a acontecer coisas estranhas na casa. E essa menina começou a ter comportamentos estranhos. A voz dela começou a mudar, engrossar, começou a ter atividades paranormais na casa e ela ficou possuída. Os pais não sabiam mais o que fazer, porque já tinham chamado benzedeiro, chamado padre, tinham feito de tudo. Tiveram que chamar um exorcista para poder exorcizar a menina. E foi um exorcista lá e estava fazendo o exorcismo e a menina não aguentou e faleceu. E a casa ficou completamente assombrada. E pelo Spirit Box que eu e a Thaís fizemos ontem, tem um diabo lá dentro. Meu Deus, mano. Tem um demônio lá. O Spirit Box falou isso? Falou. Falou. É o demônio que estava na menina. E começou a ter muita manifestação. A casa começou a parecer que ia cair e a gente teve que ir embora. Os links estão aí na descrição para vocês ir lá conferirem. E a nossa missão é ir lá buscar as câmeras. Vamos ver se ninguém foi lá também, né? Vamos, Thiago. Mas é... Então é espírito pesado, velho. Coisa pesada que tem lá dentro. Coisa feia que tem lá dentro. Coisa feia. E é um local que a gente precisa investigar ainda, afundir. Tem que tomar muito cuidado, né, velho? É. Não sei. Talvez jogar uma água benta na casa e tentar investigar. Não sei. Mas vamos lá. Bora. Galera, já desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E os vídeos da investigação que a gente fez, está aí na descrição. Vai lá e confere. E agora a gente vai pegar a estrada para poder chegar nesse local. Bora. É, chegamos, cara. É aqui, velho. Olha lá, a casa está aberta, velho. Ficou aberta mesmo. Olha lá. Olha só. Vamos lá. Tá aberta mesmo a porta, velho. Tá aberta, velho. Olha esses cargos aqui devem ser tudo de manifestação, velho. Fim, a casa por sequer desmontar. Meu Deus, hein. Licença. As câmeras lá. Ela apareceu daqui, velho. Ela apareceu daqui, entrou no banheiro, cara. A porta fechou, eu entrei atrás e não tinha nada. Depois, a porta ficou batendo. Aí falou, vem. Aí eu falei, quem está aí? Ele falou, o diabo. Você acha, mano? Estou falando com você, cara? Está tudo certo aí? Sem bateria. Não tem nada quebrado não, né? Não. Sem bateria. Não, não tem as outras. Não tem as outras. Tudo é virado, velho. Essa cadeira aqui. Ah, deve ter sido manifestação, velho. Olha. Olha. Olha, o liberto, o liberto. Esse liberto estava ali, cara. Eita. Esse negócio estava aqui dentro, cara? Seu sim. Estava aqui dentro? Ele estava assim, ó. Escocei. Não sei se posso ficar na misca. Ele estava assim, ó. Olha. A menina estava ali debaixo, pegou alguma coisa e entrou. Sumiu, cara. Eu olhei e não tinha nada. Credo, mano. Estou falando de você, cara. E esse negócio? Cara, isso foi manifestação, velho. Foi uma manifestação, cara. Tem a câmera noturna. A câmera noturna. Tem uma câmera aqui, também. Tem uma câmera aqui, também. E aí. Provavelmente essas coisas são tudo de manifestação, velho. Caiu, né? É. Cara, a casa parecia que ia cair. Parecia que ia cair. Essas coisas, certeza que é de manifestação, cara. Alguma coisa, cara. Meu Deus. Ó, as paredes já estão todas envergadas, Thiago. Então? Já está tudo envergada, ó. Envergada? Para dentro. Está tudo meio que destruído. Ó, faltando ripa ali, ó. Madeira ali, ó. Aqui, né? É. A casa está se torcendo, se quebrando em toda, velho. Tá. Uma hora a gente tem que dar um jeito de subir no fogo dessa casa, para ver se tem alguma coisa por causa desses buracos. Esse fogo é bem estranho, né? Isso só já é perigoso, né, cara? E eu não sei se tem como entrar. Se for por cima. Eu não vi o sapão também. Ó. Isso aqui não tem o sapão nessa casa? Então, não sei, cara. E ela falou que essas marcas de beijo, era ela... Ela brincando? Ela que fez essas marcas de beijo. Aqui, ó. Tá vendo? Aham. É, tem umas bocas aqui, né? Ela que fez essas marcações de... Com a boca aí, de beijo. Cara do céu. Mano, eu tô doido pra chegar em casa e ver os arquivos disso aqui, cara. O que tem aí dentro, mano? Também tô curioso. Também tô morrendo de curiosidade. Vamos ver se a gente não esqueceu nada. Vamos pegar algum quartinho e bora, pra gente... Vê se... Vê se... Se tem... Se... 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 Se ativou alguma coisa, né, cara? Véi, mas olhando assim a casa... É que eu não sei o jeito que tava aqui, ó. Vocês chegaram, mas olhando, velho, parece que a casa tá toda virada. Você tá louco? Você forro, tá estranho, velho. Você tá louco? Então, cara. Deve precisar. Precisa... Ué, tu, vou precisar que você me ajude, cara. Vamos encerrar esse vídeo aí. Você vai ter que levar essas coisas pro carro. Tá, beleza. É... Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai chegar em casa, vamos ver se arquivou alguma coisa pelas câmeras. Porque ficou ligado, cara. Não sei quanto tempo tinha de baterias, quanto tempo ficou ligado, se arquivou alguma coisa. Então, a gente vai chegar em casa, vai colocar elas pra carregar e vamos ver se passa por computador pra ver se arquivou alguma coisa. Fechou, galera? Tomara que elas captaram alguma coisa, né, velho? É, provavelmente o pessoal já vai ter assistido. Porque vai ter... Já vai ter saído o vídeo. O que é arquivou, que é o vídeo que vai sair. E agora a gente... A gente... Nós vamos ver pelo... Descobrir, né? A gente ainda não sabe, né? Galera, fortalece o like aí, ó. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E deixa nos comentários o que vocês acham. Dê o chiquinho aqui e jogar água benta na casa inteira aqui pra ver se dá uma acalmada, se a gente consegue fazer uma investigação aqui nesse local, né, velho? É isso aí, ó. Acabou a ideia, velho. E ainda posso falar com todo mundo, né? Aham. Essa coisa é perigosa pra caramba. E eu e a Thaís aí é perigoso pra caramba. Fechou. A gente vem a equipe inteira, então. Então bora lá, já tô desarmando aqui. Ó. Bora lá. Bora lá. Tchau. Tchau. Tchau.